E lá vamos os donos, treinando, apenas treinando, o primeiro evento, o primeiro estágio do evento mensal, eu não estou correndo no evento mensal ainda, só treinando o Opel KD, vamos ver o que vai dar. 5, 4, 3, 2, 1, vai, 60 sobre alto, esquerda 6 e direita 6, 100, esquerda 6 e direita 5, e esquerda 6, média 80 no alto, esquerda 6, direita 5, 60, mantém a direita no alto, 150 pela depressão, direita 6, 150. Depressão, direita 6, esquerda 2, média sobre alto, 100. Mantém a direita no alto, 80, mantém a esquerda no alto, 80 no alto, direita 6 e alto, possível salto, 150. Esquerda 6 e cautela, direita 6, lomba esquerda, 5, torras por fora, 130. Direita 5 pelo meio, direita 6, continua para o 80. E direita 5, continua para o alto, direita 6, não alto, sobre esquerda 3, longa. E direita 4, não cortar, cautela, direita 4, longa, torras, não cortar, 60. Esquerda 6, não alto. E direita 5, sobre possível salto, direita 100. Cautela, esquerda 5, portão. E esquerda 1, longa, sobre direita, engancho. 200, após saída. Cautela, mantém a direita no alto, pelos postes. Esquerda 6, pelos postes, salto 60, alto, depressão direita 3. Esquerda 6, 60, alinhado, no alto. Esquerda 4, média. Sobre direita, 1, longa, não cortar, 100. Cautela, direita 6, alto, possível salto. E esquerda 4, longa, no alto. 80, no alto. Esquerda 4, continua, por 80, pelo meio e alto. Sobre direita, 2, por 80, fecha, parado. E abra, após postes. E esquerda 6, média, 80, no alto. Sobre esquerda 6, possível salto. E salto, bandeira direita, no salto 100. Bandeira esquerda, sobre possível salto, pelo portão. E possível salto, e cautela, possível salto, sobre esquerda 4. Alto, cuidado, esquerda 5, longa, fecha, parado. Mantém a direita, no alto, 80, pela depressão. Alto, direita 6, média. 150, sobre alto, longa. Cautela, mantém a esquerda, no alto. Esquerda 6, 60. Direita 6, sobre depressão, mantém a direita, no alto. 150, mantém a direita, no alto. Cautela, esquerda 3, longa, pelos postes. E portão, 80. Portão esquerda, 4, pelo médio. Sobre direita, 5, média, 80, pela depressão, portão. Direita 6, 100, sobre grande, alto, possível salto. Gacha, esquerda, 100. Gacha, esquerda. Aqui, o CEL, CEL. Direita 5, sobre direita, 5, longa. Não corta, todas por dentro. 100, sobre alto, mantém a esquerda. Direita 6, sobre direita, 4, longa, todas por dentro. Direita 6, sobre direita, 4. Com cautela, direita 5, no alto. Possível salto, portão. E caixa à esquerda Alto 60 Lomba direita 6 no alto e novo alto e alto na descida Direita 4 continua por 90 pelo meio pela depressão Sobre direita 6 longa no alto Sobre caixa à esquerda Alto Direita 6 no alto Sobre esquerda 6 no alto 60 Esquerda 5 no alto 60 Sobre esquerda 6 80 mantém a direita sobre salto 100 Cautela pelo meio salto sobre direita 5 média Sobre Lomba pelo meio 80 Direita 6 pelo meio 80 Esquerda 6 pelo meio alto 100 Direita 6 média dupla cautela direita 2 E direita 680 Caldeira alto curva e mediana abrida em caixa à esquerda Alto 60 Esquerda 4 longa depressão Esquerda 2 no alto Depressão alta Encautela manter a direita no alto poste Esquerda 3 longa pelos postes e abrir Manter a direita no alto continua por saída Depressão é quando você não consegue manter a curva né E esse KD antes, na época que eu corria direto, era o que eu mais gostava Agora eu estou sofrendo com ele 5, 4, 3, 2, 1, vai 60 sobre alto Esquerda 6 e direita 600 Esquerda 6 e direita 5 E esquerda 6 média 80 no alto Esquerda 6, direita 5, 60 Mantém a direita no alto 150 pela depressão Direita 6, 150 Depressão direita 6 e esquerda 2 média sobre alto 100 Manter a direita no alto 80 Manter a esquerda no alto 80 no alto Direita 6 e alto possível salto 150 Esquerda 6 e cautela Direita 6 longa esquerda 5 torras por fora 130 Direita 5 pelo meio, direita 6 continua por 80 E direita 5 continua sobre alto Direita 6 no alto sobre esquerda 3 longa E direita 4 não cortar, cautela direita 4 longa torras não cortar 60 Esquerda 6 no alto E direita 5 sobre possível salto direita 6 Cautela esquerda 5 portão E esquerda 1 longa sobre direita engancha 200 após saída Cautela direita 6 no alto Cautela direita 6 no alto pelos postes Esquerda 6 pelos postes salto 60 alto Depressão direita 3 Esquerda 6, 60 alinhado no alto Esquerda 4 média Dobre direita 1 longa não cortar 100 Cautela direita 6 no alto Cautela direita 6 alto possível salto E esquerda 4 longa no alto 80 no alto Esquerda 4 continua por 80 pelo meio e alto Sobre direita 2 por 80 fecha para 1 E abre após postes Em esquerda 6 média 80 no alto Sobre esquerda 6 possível salto Em salto, bandeira direita no salto 100 Mandeira esquerda sobre possível salto pelo portão Impossível salto, incautela possível salto sobre esquerda 4 Alto cuidado, esquerda 5 longa fecha para 1 Mantendo direita no alto 80 pela depressão Alto direita 6 média 150 sobre alto longo Cautela mantendo esquerda no alto Esquerda 6, 60 Direita 6 sobre depressão mantendo direita no alto 150 mantendo direita no alto Cautela esquerda 3 longa pelos postes E portão 80 Portão esquerda 4 pelo meio Sobre direita 5 média 80 pela depressão portão Direita 6 100 sobre grande alto possível salto Gacha esquerda 100 Direita 5 sobre direita 5 longa não cortar tonas por dentro 100 sobre alto mantendo esquerda Direita 6 sobre direita 4 longa não cortar tonas por dentro Direita 6 sobre direita 4 Com cautela direita 5 no alto possível salto portão Enganhe na esquerda Alto 60 Lomba direita 6 no alto e não alto e alto na descida Direita 4 continua por 90 pelo meio pela depressão Sobre direita 6 longa no alto e não ganha na descida Sobre direita 6 longa no alto e não ganha na descida Sobre direita 6 longa no alto e não ganha na descida Sobre caixa esquerda Cautela 100 Cautela pelo meio salto sobre direita 5 média Sobre lomba pelo meio 80 Direita 6 pelo meio 80 Esquerda 6 pelo meio alto 100 Direita 6 média e dupla cautela direita 2 E direita 6 no alto e não ganha na descida E direita 6 no alto e não ganha na descida E direita 680 E direita 680 Cautela alto curva imediato abrir encaixo e esquerda Alto 60 Esquerda 4 longa deflessão Esquerda 2 no alto Deflessão alta e cautela manter a direita no alto poste Esquerda 3 longa pelos postes e abrir Mantela direita no alto e continua por sair Cautela 100 e descida por sair e abrir encaixo a direita Oitenta Esquerda 6 60 Cuidado esquerda 6 Direita 6 80 Cautela esquerda 6 alto sobre direita 3 longa não cortar 60 Cautela direita 6 pelo meio alto Sobre esquerda 5 longa 60 Esquerda 6 150 alto possível salto Mantela esquerda no alto com salto e pelo meio no alto Direita 6 I esquerda 6 60 manter a esquerda no alto Sobre direita 6 pelo meio alto Sobre esquerda 6 Sobre direita 6 60 manter a esquerda no alto Cuidado alto sobre direita 3 longa pelo meio 60 alto esquerda 6 e direita 5 metros Porta deflessão 100 Esquerda 5 Esquerda 5 média pelo meio 170 no alto Cautela alto sobre esquerda 5 e direita 4 longa Sobre lomba 150 Direita 6 e esquerda 6 E direita 5 longa mantela direita no salto 60 Direita 6 60 Manter a esquerda no alto Manter a esquerda no alto e direita 6 continua por 100 E fecha e encaixa a direita Sobre lomba esquerda 4 Sobre direita 4 menes Sobre esquerda 6 para esquerda 6 Solta até chegar Uhu Uhuh Uhuh Uhu How one Uhuh Uhuh Uh uhuh 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 E escape da SESA Lomba à esquerda, cinco torras por fora, 130, direta cinco pelo meio, direta seis continua por 80, e direta cinco continua sobre alto, direta seis no alto, sobre a esquerda três longos. Olha o carrão aí velho, olha só. Esquerda seis pelos postos, salto sessenta alto, depressão direta três, acho que a época que eu jogava, que eu jogava de direitão esse jogo, né, jogava todo dia e tal, acho que esse assim, foi um bom tempo no início, e eu não, 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 possível salto, e esquerda quatro longa no alto. Eu não pilotava com a câmera interna, né. Chaparral, e abre a post poste. Seis possíveis salto, e salto manter a direita no salto sem, manter a esquerda sobre o possíveis salto pelo portão, e possíveis salto e cautela. Seis possíveis salto sobre a esquerda quatro, alto, cuidado, esquerda cinco longa, fecha para um. Aí esse foi o primeiro carro, que eu comecei a pilotar com a câmera interna, e eu comecei a curtir mesmo, cara. Tinha gostado demais dele. Direita não alto, cautela. Direita não alto, cautela é... Direita seis sem, sobre grande alto, possíveis salto. Direita 5 sobre direita 5 longa, não cortar todas por dentro. Direita 5 longa, não cortar todas por dentro. Direita 5 longa, não cortar todas por dentro. Direita 5 longa, direita 5 longa, não cortar todas por dentro. Bom, acho que tá bom já de replay, né? Já tá bom. Se não, eu não corri tudo aquilo mesmo. Vamos só ver a comparação com os amigos. Nossa, tô muito longe ainda. Tô bem fora de forma. O Diogão ali, o Diogão andando bem pra caralho. Um minuto a menos, praticamente. É isso aí, independente do resultado, não deixa de ser divertido. Esse Opio KD cara, que nem eu tava falando ali, não sei se pegava direito a minha voz. É isso aí. Foi o primeiro carro que eu comecei a curtir pra caramba, assim, né? Porque eu jogava todo dia o Derty Raleigh. Foi o primeiro carro que eu comecei a jogar assim com a câmera interna. Com aquela visão interna e tal, e comecei a gostar pra caramba. Aí fico na dúvida, o Fiat ali, ele parece ser melhorzinho de controlar um pouco, mas... O Opio KD é o amor, né? É o amor. É isso aí. Espero que curto, hein? O jogo é intenso pra caralho, cara. É intenso pra caralho. 10 minutos jogando isso aqui, parece que cansa mais do que jogar meia hora de automobilista, ou Assetto Corsa, ou outras coisas, sabe? É muito mais intenso. E vou ver ainda se eu vou fazer aquele evento mensal ou não. Estão só treinando e dá foda. Valeu, valeu! E até mais! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...